Alvísceras, Alvísceras, muito bem, eu fico feliz com a sua presença aqui no meu canal e vamos dando continuidade a este tão esperado curso sobre a terapia das doenças espirituais veja na tela, eu vou projetar para vocês o que já vimos na última aula, que foi a primeira aula na verdade nós vimos algumas indicações literárias, a principal delas é esse livro do padre Paulo Ricardo que é a maior inspiração para este curso, tanto o livro dele como as aulas do curso dele que estão disponíveis no site dele, vimos mais alguns livros, esses que você vê aí na tela vimos o nosso texto áureo que embasa aquela explanação que eu fiz na última aula sobre o comer, o poder, sobre a ambição pelo poder e essa relação que guarda com as doenças espirituais citamos essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 4, mas também o primeiro de João e também Gênesis 3, o texto clássico de Adão e Eva e aí essa foi a última aula que nós tivemos, que foi a primeira aula também, muito bem e hoje nós vamos ver a filáucia nós dissemos que na última aula, nós dissemos que as doenças espirituais que podem ser chamadas e geralmente são de doenças psicológicas, enfim, cada um chama de uma coisa mas elas podem ser abordadas por uma abordagem espiritual também são doenças que, mesmo que aqui e ali sejam confundidas com outras coisas ou chamadas por outros nomes mais, digamos, científicos também tem uma interferência espiritual nós vimos isso quando nós falávamos aqui neste livro de Alcione Emerick e aí a gente abordava o âmbito físico, o âmbito psicológico e o âmbito espiritual do ser humano e a gente viu que geralmente o âmbito psicológico, ele é distinto do âmbito espiritual mas que há literaturas que confundem a psicologia com a parte espiritual tanto é que pis-ré em grego significa alma nós temos o tratado de psicologia dentro da filosofia antiga onde você tem ali a abordagem dessa parte não material do homem também com o passar do tempo a psicologia moderna, claro ganhou uma outra roupagem, ganhou um método próprio, científico mesmo e tal e aí hoje ninguém confunde mais nenhuma pessoa comum confunde mais psicologia com qualquer coisa que seja espiritual ela procura entender a psicologia como sendo uma ferramenta, como sendo uma ciência técnica ou melhor ainda científica, com método, com objetos bem definidos mas sempre houve essa interferência do espiritual no psicológico do psicológico no espiritual e de ambos no físico como também o inverso, o físico interferindo no psicológico e no espiritual já falamos bastante sobre isso no último vídeo e aí dissemos que todas as doenças espirituais têm uma mãe padre Paulo Ricardo nos ensina que a mãe de todas as doenças espirituais é a filáucia, do grego filautia e aí nós vamos ver exatamente agora eu quero colocar na tela com vocês o que significa filautia ou filáucia vamos ver aqui no significado de filáucia vejam vou dar um zoom aqui para facilitar olha lá filáucia segundo Aristóteles virtude que consiste em amar a si mesmo na medida certa sem excesso nem carência integrando no afeto a busca ideal do bem e do belo então veja que em um primeiro momento para Aristóteles cerca do século IV a.C. filáucia é uma coisa boa filáucia é uma coisa muito boa pois nada mais é do que o amor sem excesso e nem carência ou seja é o amor na medida certa pelo bem e pelo belo só que com o passar do tempo essa palavra vai sendo desgastada e vai significando ainda na idade antiga passando para a época cristã principalmente vai significando justamente o oposto vai significando o amor desmedido de si próprio não mais o amor medido de si próprio mas o amor desmedido de si próprio ou uma atitude gesto muito vaidoso ou confiança excessiva em si mesmo ou seja é aquilo que o famoso presunçoso tem a presunção muito bem veja que em latim a palavra filáucia significava exatamente amor próprio apesar de que essa palavra vem do grego filáucia foi para o latim e pronunciada filáucia ou agora no português filáucia então é a famosa presunção é o amor próprio é o egoísmo também pode ser conhecido como egoísmo uma vaidade excessiva então veja por exemplo um exemplo aqui de Marquês de Maricá a quem eu muito admiro grande paremiólogo como eu também sou os sábios duvidam mais que os ignorantes daqui provém a filáucia destes e a modéstia daqueles olha que interessante os sábios duvidam mais que os ignorantes daqui provém a filáucia destes ou seja dos ignorantes e a modéstia daqueles então frase aí de Marquês de Maricá e agora eu quero antes de entrarmos na nossa apresentação eu quero entrar no próprio site do padre do Paulo Ricardo já recomendando fortemente grande homem de Deus esses cursos dele foram realmente assim feitos com muita dedicação muito esmero muito assim carinho não o conheço pessoalmente mas ele já fez muita diferença na minha vida sem dúvida nenhuma talvez até uma das coisas que ele tenha feito de melhor na minha vida foi ter me apresentado o professor Olavo de Carvalho claro sem saber e aqui você tem no site dele justamente esse curso de que eu falei a terapia das doenças espirituais vamos ler essa apresentação rápida aqui dele depois a gente vai passar para a nossa apresentação as três causas do pecado o pecado entrou no mundo quando as criaturas tentaram ser igual a Deus pelas próprias forças sem o auxílio da graça ao contrário das mãos de Eva que se fecharam para roubar o fruto proibido as mãos de Cristo se abriram para tudo entregar conheça nesta aula de nosso curso de terapia das doenças espirituais quais são as três raízes do pecado que atravessam toda a história da humanidade o livro de Gênesis diz que Deus criou o ser humano a sua imagem antes disso o pecado já existia não por natureza mas pela má vontade dos anjos decaídos os demônios foram eles quem por inveja se aproximaram do primeiro homem para tentá-lo até então Deus o havia colocado em um jardim de benesses com múltiplas possibilidades de árvores e animais para comer e inúmeras coisas tendo proibido apenas uma coisa podes comer de todas as árvores do jardim mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer porque no dia em que comeres com certeza morrerás por medo da morte e pelo aviso divino Adão e Eva não tinham comido da árvore até que o demônio lhes tentou invertendo o apelo de Deus e transformando em atrativo aquilo que era proibido de modo algum morrereis pelo contrário Deus sabe que no dia em que comer diz da árvore da árvore vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecedores do bem e do mal seduzidos pelo maligno os primeiros pais pecaram e a desordem entrou na humanidade para este curso de terapia das doenças espirituais o relato do livro de Gênesis sublinha um fato de notável importância quando a serpente apresentou o fruto da árvore a mulher ela viu que seria bom comer da árvore pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento nós vimos isto na nossa primeira aula ok? a concupiscência estas três realidades comer atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento perpassam toda a história da humanidade representam a tendência do homem para o prazer para possuir as coisas e para o poder essa última entendida como uma espécie de astúcia operativa São João entendeu bem isso quando escreveu que tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza também chamada de a soberba da vida não vem do pai mas do mundo e o próprio senhor no deserto foi tentado pelo demônio com essas três matérias primeiro satanás propôs a ele que transformasse pedras em pão a fim de comer depois mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e prometeu dar-lhe tudo aquilo se se prostasse se se prostrasse diante dele por fim tentou Jesus a fazer uma demonstração de poder se és o filho de Deus lança-te daqui abaixo nosso senhor venceu as três tentações mostrando ao homem que é possível com a sua graça vencer a carne decaída pelo pecado original vimos isto em detalhes na nossa primeira aula ok mas que são essas três coisas que com razão se podem chamar de raízes do pecado tratam-se de três libidos libidines em latim ou seja o que é libido é o prazer o desejo as duas primeiras raízes são chamadas por São João de epifemia que se lê assim epifemia em grego epitimia assim há a epifemia tes sarkos ou seja a epifemia da carne sarkos significa carne sarcófago é aquele objeto onde come ou seja fagocita fagós em grego a carne onde guarda a carne o sarcófago guarda a múmia lá no Egito não é isso? então epifemia tes sarkos é a epifemia da carne é a concupiscência epifemia da carne tes sarkos e a epifemia tom ofthalmon ou seja ofthalmologista dos olhos é a concupiscência epifemia dos olhos tom ofthalmon e claro estão radicadas estas duas primeiras na potência concupiscível do homem a terceira por sua vez está na potência irascível é a aladsonia tubio a soberba da vida aladsonia soberba tubio da vida então você tem três libidos ou seja forças de desejo dentro do homem você tem a concupiscência da carne epifemia tes sarkos você tem a epifemia tom ofthalmon que é a dos olhos a concupiscência dos olhos então você tem a carne comer você tem os olhos aquilo que entra pelos olhos então é a concupiscência dos olhos e você tem a potência irascível chamada de a soberba da vida na verdade você tem duas potências dentro do homem você tem a potência concupiscível e você tem a potência irascível ambas são potências para o pecado a potência concupiscível dentro dessa potência concupiscível do homem para o pecado jazem a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e dentro da potência irascível do homem para o pecado jaz a soberba da vida veja que a potência irascível ela nem sempre é para o pecado você tem um potencial de se irar com coisas erradas e de maneira controlada usar aquilo para o bem como foi o próprio Jesus aconteceu com o próprio Jesus lá no templo quando ele expulsou aqueles vendilhões e a mesma coisa com a potência concupiscível você tem uma potência para olhar as coisas desejar as coisas tanto com os olhos como com o apetite carnal como eu digo aqui sarcos não é só de comer com a boca é comer com o pênis ou seja é o sexo é o apetite alimentar mas é o apetite sexual também você tem dentro do homem esse apetite essa potência concupiscível para o bem também tanto é que nós temos aí as relações sexuais que Deus inventou o homem para a mulher e a mulher para o homem a humanidade se reproduz graças a isso nós temos a fome a vontade de comer o desejo de comer alguma coisa gostosa de olhar alguma coisa que nos dá alegria prazer mesmo isso é normal agora essa potência concupiscível é a potência concupiscível normal agora existe uma potência concupiscível para o pecado e nessa potência concupiscível para o pecado você tem a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne onde você usa a concupiscência dos olhos para cometer o pecado através dos olhos E quando você também usa a concupiscência da carne para cometer o pecado, também através da carne Então veja, concupiscência, Paulo já vai ensinar isso na sua epístola Concupiscência não é pecado, pecado é pecado Concupiscência é aquilo que antecede ao pecado Que se você não controlar, vai dar a luz ao pecado Mas pode não dar a luz ao pecado, pode simplesmente dar a luz a coisas até boas Acabamos de exemplificar aqui E na potência irascível, a mesma coisa Você tem a ira, como eu falei, que pode ser usada para o bem Ou simplesmente não ser usada para o mal Mas você também tem o uso pecaminoso da potência irascível Que é a alodzenia tubio, que nada mais é do que a soberba da vida Que é sempre ruim, a soberba da vida é sempre ruim A primeira, a libido amande É o apetite desordenado que tem por objeto tudo o que pode fisicamente sustentar o corpo Seja para a conservação do indivíduo, alimento, bebida, etc Seja para a conservação da espécie, as coisas venéreas Essa é a libido amande A libido amande é um apetite desordenado Ou seja, é o mau uso da concupiscência dos olhos e da carne Ou seja, é o mau uso da potência concupiscitiva É o mau uso da potência concupiscitiva ou da potência concupiscível Então, qual é o nome que se dá ao mau uso da potência concupiscível Libido amande O objeto dessa concupiscência é tanto a gula quanto o sexo desordenado Veja, já temos aqui a gula, é uma doença espiritual que vamos ver mais à frente E a luxúria, aqui no sexo desordenado Que é o vício da luxúria Ele mesmo vai dizer aqui, que é o vício da luxúria É curioso que, na mesma época em que se vê o fenômeno da anorexia De meninas que morrem de fome porque não querem comer Percebe-se uma humanidade que busca o prazer venéreo Mas não quer assumir a responsabilidade dos filhos As pessoas querem comer, mas não querem engordar Querem fazer sexo, mas não querem estar abertas à vida É um problema que nós vivemos hoje Esse tipo de problema aqui, gente É não raro, somente os homens de Deus é que detectam E são bocas no mundo para denunciar esse tipo de malvezo Geralmente não vai sair essa preocupação Você não vai encontrar um jornal, um jornalista, um repórter, um colunista Então, até mesmo, talvez na literatura Então, geralmente, quem detecta esse tipo de doença espiritual Malvezo espiritual Ou é um padre, um pastor Ou um poeta, um escritor erudito Realmente de visão Um literato realmente Que aqui no Brasil está cada vez mais difícil de encontrar A segunda A libido possiende É a concupiscência animal E tem por objeto as coisas que não se apresentam para a sustentação e o prazer da carne Mas que agradam à imaginação Delectabilia secundum apreensionem imaginações Ou a uma percepção semelhante Por exemplo, o dinheiro Aí você tem a avareza, outra doença O ornato das vestes Também a luxúria Você tem outras coisas deste gênero É esta espécie de concupiscência Que se chama a concupiscência dos olhos Então, veja Aqui eu tenho Novamente O mau uso Da potência concupiscível Através do mau uso Do meu sentido Da visão Não que O mau esteja na visão A visão é sempre um bem Mas entra pela visão Ela se torna um meio Por onde entra Ou entram Maus pensamentos Que eu dando Através da minha Da interferência Dessas imagens Que entram Pela minha visão Eu, não estando em comunhão com Deus Eu dou lugar Eu dou brecha Vamos dizer assim Para que essa visão Entre em mim E trabalhe Ou interfira Na minha constituição Psicológica Física E também espiritual Então É a concupiscência É como se fosse esse caminho É o meio Que se você estiver em Deus Se você estiver Como chamar assim No azeite Como os protestantes falam Os pentecostais falam Se você estiver em comunhão Com Deus O que entrar pelos seus olhos Não vai lhe causar um mal Se você olhar Um homem Uma mulher nua Se você olhar Uma cena de pornografia Se você olhar Saindo da área do sexo Uma mesa farta De muita comida gostosa Rica em gordura Em açúcar E assim por diante Aquilo vai entrar Pelos seus olhos E você em comum Ou com Deus Aquilo vai entrar Pelos seus olhos E não vai lhe fazer pecar De que maneira? Tenta Você não tentar Desejando aquela mulher Aquele homem Imaginando coisas pornográficas Até agindo de maneira Infiel com aquela pessoa De maneira Pecaminosa Enfim Com aquela pessoa Traindo seu cônjuge Ou na área da comida Você não vai sair comendo Que nem um maluco Que nem um porco Como se diz E engordando Não tendo cuidado Com a sua saúde E comendo até mesmo Sem precisar comer Só porque estava ali Porque é gostoso E assim por diante A terceira É a libido Dominante É a soberba Fundamental De querer ser igual A Deus Como fez Satanás Enraizada No irascível Essa libido Ou seja Ela está enraizada Na potência irascível Essa libido Deseja o bem Enquanto algo Árduo Quanto ao apetite Desordenado Do bem difícil Pertence A soberba Da vida Sendo que a soberba É o apetite Desordenado Da excelência Apetitus Inordinatus Excelencia Então aí vai nos dizer Santo Tomás de Aquino Na suma teológica Na prima E na Na prima Paz Na prima Paz Na questão 2 Question Aliás Na prima E na segunda Paz Na question 77 Artigo 5 Eu acho que eu li direito Vamos continuar É para combater Essas três causas Do pecado Que se praticam As três obras Quaresmais Aí aqui dentro Do âmbito católico O jejum A esmola Coisa que Protestante Já não Pratica mais Até poucos Católicos Praticam também E a oração Os protestantes Porque creem Que dando O dízimo Já está tudo certo Aparece até judeu 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 que era assim Deu o dízimo Já está certo Né Veja que aqui Ele não cita o padre Paulo Ricardo Dízimo Ele cita Jejum Esmola E oração E também Os três votos Evangélicos A castidade A pobreza E a obediência Então veja Fazer jejum Ser um ex-molher Orar Ser casto O que é ser casto? É você Se você é jovem Não casou Não transe Né Não bata punhetas Não se masturbe Não faça autoestimulação Genital Tá ok? Aqui Pobreza Você não deve Ostentar A tal da soberba da vida Não que na verdade Se você é rico Você tem um problema Mas se você é rico Não que você precise Virar pobre Mas você se é rico Você tem que compartilhar Sua riqueza Você tem que dar Esmolas Você tem que fazer obras De caridade Com aquele dinheiro É o que ele está dizendo aqui E obediente Obediente a quem? Obediente a Deus Como você é obediente a Deus? Lendo a Bíblia No caso aqui do padre Paulo Ricardo Ele também Nessa palavra Você inclui também Obediência A Santa Madre Igreja Também aqui Se identificam Os nossos relacionamentos Com o outro Com as coisas E conosco mesmo Se abusamos De outra pessoa Usando-a Como objeto Para obter prazer Estamos cedendo A concupiscência Da carne Se idolatramos As coisas Pensando estar nelas A nossa felicidade Cedemos A concupiscência Dos olhos E se fazemos De nós mesmos Deus Estamos na soberba Da vida Então vamos lá Três exemplos rápidos Aqui Dessas Três coisas Primeiro Se eu uso Uma pessoa Se eu abuso De uma outra pessoa Usando-a Como objeto Para obter prazer Aqui é bem fácil De explicar Como é que eu Uso uma pessoa Abuso dessa pessoa Usando-a Para ser O meu objeto De prazer É quando eu Um homem Por exemplo Que engano As meninas Engano as mulheres E depois Depois que eu Consigo o que eu Quero Seja ela Sexo Até mesmo Dinheiro Companhia Ou seja o que for Eu então Distrato aquela mulher Mudo meu comportamento Com aquela mulher Com aquela Menina Enfim E descarto-a Como se ela fosse Um papel Descartável Como se fosse Um objeto Totalmente Descartável Outro exemplo Aqui Isso é a concupiscência Da carne Outro exemplo Aqui Com relação A concupiscência Dos olhos Epifemia Tom Of Talmon Que é a concupiscência Dos olhos Nós podemos dar Como exemplo Quando você Idolatra Ele vai dizer aqui As coisas Pensando estar nelas A nossa felicidade Então Eu Por exemplo Eu idolatro Uma própria Digamos assim Um amuleto Ou uso Algum objeto Como amuleto Uma pedra Um cristal Até uma imagem De santo Enfim Ou Qualquer outro Objeto Ou qualquer outra Coisa Por exemplo O próprio dinheiro No dinheiro Está a felicidade Não necessariamente Mas se eu idolato O meu dinheiro Como se nele Ele fosse a própria Encarnação Na felicidade Eu estou ali Tendo a concupiscência Dos olhos E isso É também Uma doença Espiritual Isso é O que se chama De avareza O que se chama De ambição desmedida A gente vai ver Esses nomes todos Mais a frente E um exemplo De soberba da vida Ou seja O mau uso Da potência Irascível Do homem O uso da potência Irascível Para o pecado Um exemplo disso Quando nós mesmo O ateu Não todos Mas muitos ateus Eles estão justamente Fazendo um mau uso Da potência Irascível Eles estão fazendo Usando a potência Irascível Deles Para a soberba Da vida Para o pecado Da soberba Da vida A libidum Dominandi Por que? Porque eles Se fazem Deuses Deles mesmos O que é Deus? Deus é algo Deus é várias coisas Mas Deus é algo Que põe freio em você Deus é o seu freio Deus é aquele observador Onisciente É aquele que está Em qualquer lugar Em qualquer momento E ele está te policiando Freud chamaria De superego Por exemplo E quando você não tem Você retira Esse superego Quando você aniquila Esse superego Você não tem mais Esse ser Que lhe freia Você não tem mais Freios morais Você pode até Vir a ter Alguns freios morais Mas a tendência É para que Esse freio moral Seja retirado Porque ele era exercido Pelo superego Ou Por nós aqui Na nossa abordagem Por Deus Então O que fica no lugar? Nada? Não Nada não Alguma coisa vai ficar no lugar E o que vai preencher O espaço do superego? O que vai preencher O espaço desse ser Que freia As ações E pensamentos ruins Do homem? A própria Mentalidade A própria consciência Daquele homem Ou seja Ele se coloca No lugar de Deus Ele pode fazer Não tudo aquilo Que Deus Quer ou deixa Ou gosta Que ele faça Ele agora pode fazer Tudo aquilo Que ele quer fazer Que ele acha Ele acha Que deve fazer Ele deseja Não tudo aquilo Que Deus gostaria Que ele desejasse Ou acha bom Que ele deseja Ele deseja agora Tudo aquilo Que ele quer desejar E ponto final Então ele faz O que ele quer Bom Eu dei aí Três exemplos Apenas Mas é claro Que a gente Poderia ficar aqui Divagando muito Sobre isso aí Continuando Deus criou o homem Para que ele Participasse De sua divindade Mas ele deveria Sê-lo Pela graça Não por suas Prórias forças Ou seja Deus quer que nós Participemos Da divindade dele Mas através Da graça Tomando O veículo Da graça Não pela nossa Própria força Intelectual Ou até mesmo Física Ou seja Você construir Um ídolo Como o bezerro de ouro Lá em êxodo Como muitos católicos E qualquer outro De qualquer outra religião Não estou generalizando Estou falando muitos Não todos Mas você Construir um ídolo Como orientais Japoneses De algumas religiões Do oriente também São várias religiões Mas quando você Constrói um ídolo Uma estátua Vamos chamar assim Você Em alguns casos Quando você Constrói esse ídolo Com o intuito De fazê-lo Tomar o lugar De Deus De Pedir a ele Como se ele fosse Deus Orar agradecendo a ele Como se ele fosse Deus Inclusive acreditando Que ele O poderá salvar Como se ele fosse O Deus O Deus O Deus que salva Quando você faz isso Você está tentando Justamente Participar Da divindade Sem ser pela graça Você está tentando Por que? Você diria Você falaria assim Mas Alan Mas na verdade Não é o contrário Eu quando Construo um ídolo Eu quando Construo uma estátua Do santo X Ou do Sei lá Do profeta Y Se eu construo Alan Essa estátua Para Orar para ela Pedir a ela Acreditar que ela Me salvará Salvará a mim Minha família Me abençoará Etc Quando eu faço isso Alan Eu na verdade Não estou no sentido Contrado do que você falou Na verdade Eu não estou Me ajoelhando Perante Me humilhando Perante aquela imagem Ou seja Como é que eu vou estar Sendo soberbo Alan Fazendo isso Sim Você está sendo soberbo Por que? Quando você constrói A estátua E começa a se ajoelhar Perante ela Depois Acreditando Nesse caso Acreditando Que Ela é Deus Ou Deusa Aparentemente Pelo fato De você estar Se ajoelhando E não Dando ordens Pedindo E não Mandando Aparentemente Você está Se humilhando Então você está Sendo ali Se colocando Sob Aspas A graça Daquele Deus Daquela Entidade ali Representada Naquela estátua Só que Detalhe importante Quem foi que fez Aquela estátua? Foi você Você fez aquela estátua Você fez com as suas mãos Aquela estátua Você colocou aquela estátua ali Ela não anda Ela não cheira Ela não fala Você aqui a fez E a colocou ali E a mantém Porque se você Deixar no tempo Ela pega água Chuva Sol Estraga Ou seja Você cuida Você zela O tempo todo Você sustenta Aquele Deus ali Então na verdade É você Pela obra De suas mãos É a que está fazendo Você faz uma coisa Que vai fazer Que vai voltar Para você mesmo E isso não pode Isso necessariamente Está errado Você na verdade Está construindo Deus E acreditando Que esse Deus Que você acabou De fazer com as suas mãos E mantém E sustenta Com o seu zelo Diário Vai abençoar Vai salvar Vai tudo E isso Claro que está errado Quando Eva Se apega Ciosamente Ao ser igual a Deus Ela rouba Com Arpagmos Nesse Arpagmos Ela rouba Com o Arpagmos Ela rouba Com o Arpagmos Arpagmos é o que Gente Vamos lá Para tentar entender O que ele está dizendo Aqui O Pagre Paulo Arpagmos É É uma espécie De rapto De sequestro De Fazer assim Com a mão Né É De Afanar rapidamente Alguma coisa É uma espécie De sequestro Na velocidade Da luz É como se fosse Uma espécie De arrebatamento Rápido Né Então Quando Eva Se apega Ciosamente Ao ser igual a Deus Ela rouba Com essa Com essa Com essa Deliberação Certa e convicta E rápida Com esse movimento Rápido Impensado Com o Arpagmos As suas mãos Se fecham Para pegar Para si Ou seja Ela faz Esse movimento De arpagmos De rápido Da maçã Com decisão Com deliberação Com vontade Sem medo As mãos de Cristo São o contrário Das mãos de Eva Elas se abrem Para dar Então Eva Deliberadamente E decididamente Ela pecou Tomando Do fruto Da árvore Do fruto Proibido Da árvore Proibido E Deus Ele faz Um movimento Oposto Ele abre As mãos Para dar Enquanto Eva Quis Cristo Tudo entregou Então A Eva Desejou O fruto Ela desejou Aquela Ela foi Refém Da concupiscência Ela teve um momento De concupiscência Dos olhos E da carne Porque ela olhou Para o fruto Ela desejou Comer Do fruto Ou seja Ela olhou Com a concupiscência Dos olhos Ela desejou Comer Com a concupiscência Da carne E aí tudo bem Eu também olho Para um fruto E também desejo Você também Comer alguma coisa Seja o que for Não tem problema Só que Aquele desejo De olhar De Que ela teve A olhar o fruto E de comer Esse fruto Estava errado Por quê? Porque Aquele fruto Não podia ser comido Aquele fruto Não podia ser objeto De uso dela Se ela tivesse Olhado Desejado Querido comer Qualquer outro Fruto De qualquer outra Árvore do jardim Não teria nenhum problema Mas aquela árvore Aquele fruto Naquele objeto Estava contida Uma interdição Posta por Deus Ela não podia fazer aquilo ali Nem ela Nem Adão Enquanto Eva Do padre Do padre Paulo Ricardo E aí A gente vai para A outra aula A filáusia E é o que a gente A gente vai entrar Já já Na nossa apresentação De slides Também Veja aí Essa é a segunda aula Do curso A filáusia Bom Com o pecado original O amor do homem Por si mesmo Experimentou uma desordem Ele prefere Gozar dos bens mutáveis A honrar o bem Imutável Que é Deus A única forma De sair desse sistema Mundano É a renúncia De si próprio Como manda Jesus No evangelho Ele disse assim Se alguém quer vir após mim Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz Cada dia E siga-me Então Eu preciso renunciar A mim mesmo A filáusia Vai ser justamente A falta Dessa renúncia Conheça Nesta aula De nosso curso Enfim Aí ele vai E começa a entrar Na aula aqui embaixo Na primeira aula Foi sondado O começo De nossa história Calamitatum Ou seja A nossa queda Como nós caímos A nossa história De calamidade Pelo pecado De Adão E Eva Entrou uma desordem No mundo Desordem Que se mostra Por três raízes A saber A libido Amande A libido Possidende E a libido Dominande Já vimos isso Essas três causas Do pecado Tem origem Em uma só O amor Desordenado De si mesmo Que também Se pode chamar De amor Sui Em latim Ou seja Filáusia O amor de si Mas é um amor Desordenado De si Para si Essa expressão Vem de duas palavras gregas Filia Que significa Amizade Afeto Estar próximo No sentido Do coração Desdesejar E autos Que significa Si próprio Então É amizade de si mesmo Amor Desejo Desejo De si mesmo E designa O amor Que o ser humano Tem por si mesmo Amor Que se encontra Doente Por conta Do pecado Original Como referência Para esta aula É recomendada Bom, aí ele vai dar aqui Algumas Recomendações Entre as quais A filaltria Da lamura De ser Lá caritá Ou caritá Do padre Irene Rauscher E as centúrias Sobre a caridade Do São Máximo O confessor Que realmente É uma boa obra Para ser lida E aí Nessa obra As centúrias Sobre a caridade São centúrias Porque São cem Cem capítulozinhos O livro É composto De cem capítulozinhos Então Centúrias Sobre a caridade De São Máximo O confessor Ele vai dizer assim Toma cuidado Com o amor próprio Mãe de todos os vícios E que é o amor Irracional Do próprio corpo Indubitavelmente Dele nascem Os três primeiros Pensamentos Passionais Fundamentais O da gula O da avareza E o da vanglória Que tem origem Nas exigências Necessárias Do corpo Então vejam As três primeiras Crias Da filánsia A filha Chamada Gula A filha Chamada Avareza E a filha Chamada Vanglória Por eles Nasce Toda a série De vícios É preciso Portanto Como se disse Ter cuidado Com este amor Próprio E combatê-lo Com muita Sobriedade Destruído ele São destruídos Todos os pensamentos Que dele Provém Então Primeiro caminho Primeira atitude A ser tomada Evitar a filánsia Se você evita a filánsia Você não vai padecer De nenhuma doença espiritual E isso significa Caminho Para a santidade Caminho a pleno vapor Para a santidade O amor próprio Como muitas vezes Se disse É causa de todos Os pensamentos Passionais Dele se engendram Os três pensamentos Capitais Da concupiscência O da gula O da avareza E o da vanglória Do da gula Nasce O da fornicação Do da avareza O da avidez Do da vanglória O da soberba Todos os outros Se seguem A cada um dos três O da ira O da maledicência E os demais Estas paixões Atam a mente As coisas materiais E a retém Na terra Como pedra Pesadíssima Em cima dela Sendo embora A mente A natureza Mais leve E ágil Que o fogo Então seu máximo Confessor Ele já cita aqui Nomes de outras doenças Então vamos relembrar aqui Ele já tinha falado aqui Além da filáucia Que é a mãe de todos A gula A avareza A vanglória Depois Ele vai citando Como descendentes Dessas três A fornicação Que vem da gula A filha da gula Veja Lembra que eu falei Que o comer Com a boca Tem relação Com a genitália Com o pau Então está aqui Comer com a boca Comer com o pênis Fornicar é o que? Fornicar é isso Ou a buceta Tanto faz Comer Dá É a mesma coisa Então comer com a gula Comer com o genital Ou seja Sexo É comida Tanto é que a gente usa Comir fulano Comir fulano Então fornicação Vem da gula E geralmente o glutão Ele é fornicador Geralmente o cara Que a pessoa Homem ou mulher Que não tem Freios na hora de comer É muito glutão Geralmente até obeso Não estou dizendo Que todo obeso é glutão É isso É outra questão Totalmente diferente Mas geralmente o glutão Ele também não Assim como ele não tem freios Para comer Para beber Ele também não tem freios Na área sexual É Do da avareza Aqui ó A avareza A avareza vai gerar o que? A avidez Do da vangloria A soberba Depois ele ainda vai falar aqui ó Da ira Maledicência E os demais Então ele falou aqui o nome De algumas doenças espirituais E o padre Paulo continua O amor filalcioso Por sua vez Nasce da realidade Do pecado original Antes da queda Os olhos do homem Eram capazes De voltar-se As coisas criadas E transcender Para Deus As criaturas Não passavam de ícones Que remetiam ao Criador Assim Se se olhasse no espelho O homem Na inocência primitiva Amaria em si A imagem e semelhança divinas Impressas nele Esse era o amor Sui sadio Pelo qual Nosso Senhor Dizia que o homem Deveria amar o próximo Como a si mesmo Após o pecado original No entanto Entrou uma desordem Nesse amor próprio Notável Notável É que também Os filósofos pagãos A tenham notado Aristóteles Escreve Que já em seu tempo Amante de si mesmo É uma expressão Desonrosa E ao exemplificar Como o homem mal Se ama Desordenadamente Ele faz referência Ao gozo medíocre Ao dinheiro E depois Às honras E aos cargos Curiosamente As mesmas Três libidines Ou seja Libidos De que se falou Na última aula Impressiona Como o homem Iluminado pela razão Consegue chegar Às mesmas Conclusões Que chegam Os autores Espirituais E a tradição Da igreja Época em que Não contavam Com todas Estas ferramentas Racionais E científicas Com as quais Contamos hoje A partir da queda Então As criaturas Que eram ípones Que apontavam Para o alto Ficam opacas E o seu uso Se dirige À satisfação De si próprio Esse sistema É completamente Autodestrutivo Um dependente Químico Por exemplo Usa drogas Porque quer ser feliz Todas as pessoas Vêm Porém Que ele está Destruindo a si mesmo A sua família E aqueles que estão À sua volta O homem Mal Não deve ser Um amante De si mesmo Visto que Obedecerá As suas paixões Vis E assim Prejudicará Tanto a si mesmo Quanto aos seus Semelhantes Diz Aristóteles Então O dependente Químico Chega num ponto Em que ele acha Que ele precisa Daquela droga Que é uma droga O nome já diz Para fazer bem A ele E de fato Na cabeça dele Só aquela droga Fará bem a ele Ou seja Acabará com aquela Angústia dele Aquela fome dele Que é a dependência São João Crisóstomo Compara essa situação A loucura Se andando pela rua Encontrássemos uma pessoa Mutilando a si mesmo E arrancando pedaços Do seu próprio corpo Não hesitaríamos Em dizer Que se trata De um louco Pois De lá serão Os próprios membros É próprio De furiosos E de loucos Tal é a nossa condição De pecadores Achamos-nos Muito inteligentes Ao deixar Deus De lado E inventar Uma forma nova De amor próprio Mas acabamos Por nos destruir É raciocínio Fantástico Para curar Essa doença Ou seja Essa Que também é chamada De loucura A filóxia É uma loucura Todas as doenças Espirituais São tipos De loucura Para curar Essa doença É necessário Voltar A capacidade De transcender Olhando Para as coisas Criadas E dirigindo O nosso olhar Ao céu A esse propósito Santo Agostinho Faz uma comparação Fantástica Dizendo assim Abro aspas Deus não te proíbe De amar Estas coisas As criaturas Mas de amá-las Com a finalidade De obter a felicidade Não é proibido Porém Admirar E aceitar As criaturas Para amar O criador Irmãos Suponhamos Que um esposo Fizesse um anel Para sua esposa E esta Tivesse mais amor Pelo anel Recebido Do que pelo esposo Que lhe o fabricou Não é verdade Que com aquele presente Se revelaria Que a esposa Tem um coração Adúltero Embora ela Ame algo Que é presente Do esposo É claro É claro Que ela Ama algo Que foi feito Pelo seu esposo Mas se ela Dissesse Basta-me o seu anel E não me interessa Ver o seu rosto Que tipo de esposa Seria esta Quem não Abominaria Esta loucura Quem não Condenaria Este sentimento De adulto Então Fantástico Então veja Deus não proíbe Você de amar As coisas Que ele criou Mas Você está proibido De amá-las Com a finalidade Egoísta E egocêntrica De obter Mero prazer Mera felicidade Você tem que amar As coisas criadas Por Deus E tudo o que existe De bom no mundo Aliás Tudo o que existe De bom no mundo De alguma maneira Veio de Deus Você tem que amar Todas essas coisas Mas Olhando Vendo dentro Daquela coisa A origem Daquilo ali A essência Daquilo ali De quem fez Aquilo ali De onde veio Aquilo ali Pra que eu devo Usar aquilo ali O que eu vou Poder fazer com aquilo De modo a Fazer um bem Para o meu próximo Então Isso é amar As coisas Que existem Sem Amar Egoistamente Ou egoisticamente Agora se eu amo Com o único objetivo De me locupletar De eu ser feliz Eu estou Amando de maneira Egoísta Amas o ouro No lugar do homem Mas Aliás Amas o ouro No lugar do homem Agora ele volta A falar da esposa Que ama mais O anel de ouro Do que o homem Que deu a ela O anel de ouro Amas o ouro No lugar do homem Amas o anel No lugar do esposo Fantástico Fantástico Amas o ouro No lugar do homem Amas o anel No lugar do esposo Se estes São os teus sentimentos A ponto de amar Um anel No lugar do teu esposo E a teu esposo Não queres Nem mesmo ver Então quer dizer Que ele te deu Este penhor Não para te comprometer Mas para te perder É para isto Que um esposo Oferece um penhor Para que no penhor Ele mesmo Seja amado Para isto Deus te ofereceu As coisas criadas Ama aquele Que as fez Glória a Deus Santo Agostinho Era fantástico 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 Ele faz esta comparação Que é uma alegoria Perfeita Sobre como devemos Da maneira como devemos Amar as coisas existentes No mundo As coisas boas Nós devemos olhar Para aquelas coisas E ver o criador Daquelas coisas Nas coisas E sempre Reportar Direcionar o nosso olhar Último Para Deus E praticando Usando aquilo ali Com fins A glorificar o próprio Deus E amar o meu próximo Fazer o bem ao meu próximo Ele quer te oferecer Muito mais Ou seja Quer dar a si mesmo Mas Se amares as coisas Mesmo que tenham sido Feitas por ele Se esquecesses o criador Para amares o mundo O teu amor Não deveria ser julgado Como amor adulterino Então olha só Ele vai chamar Após esta comparação Ele deixa como Conclusão do silogismo Porque isto aqui é um silogismo Ele deixa como conclusão Que Você Que não ama As coisas Criadas por Deus Com vistas A glorificar o próprio Deus E Se claro Beneficiar Daquela coisa boa E também Fazer Usar aquilo Para o bem do próximo Se você não é Não faz assim Você só Usa O mundo As coisas As criações As criações De Deus Para se ocupletar De maneira egoísta Ele chama você De Adúltero Por que? Porque você Como aquela mulher Que só gostava E amava O anel E não o homem Seu esposo Que o deu a ela Você estava Você estará Traindo A Deus Como aquela mulher Estava traindo Aquele esposo Com o anel Que ele a deu Então É adúltero Aquele Que não ama As coisas Criadas Com um amor Direcionado a Deus Que as fez E também Para o uso Coletivo Para o uso Do bem do próximo Se você Se você ama As coisas Só pensando Em si mesmo Você é um Adúltero Você está Sendo Um ser humano Adúltero Aqui dentro Dessa perspectiva De Santo Agostinho Agora Reflexão Que eu coloco aqui E o próprio Cristo Quando veio A terra E não foi amado Ou ainda hoje Nos dias de hoje Não é amado Por aquele Que deve A vida A sua vida Ao próprio Cristo Nós devemos Amar a Deus Olhar para Deus No próprio Cristo Você Amando a Cristo Você ama a Deus E Vamos colocar assim Não vou dizer usar Mas se valer do Cristo Para o bem do próximo Então não adianta Eu me valer de Cristo Para o meu bem Somente Para mim Para a minha família Somente Eu tenho que me valer de Cristo Para o meu bem Para a minha família Para o estranho Para o meu vizinho Para o meu próximo Então Amar a Cristo Fora da caixinha Da religião Infertil Amar a Cristo Com os outros Não Sozinho Na minha redoma Daqui eu amo a Cristo Dali você ama a Cristo Cada um na sua Cada um no seu quadrado Não Isso realmente Às vezes é complicado Mas é a pura verdade Amar as coisas Ao invés de Deus É destruidor Porque significa Cortar O próprio galho No qual você está sentado Identifica-se aqui O conflito Entre dois amores O amor dei E o amor sui Ou seja O amor de Deus E o amor a si próprio É a essa luta Que se refere São João Quando diz Que tudo o que há no mundo Não vem do Pai Mas do mundo E que o mundo passa E também a sua concupiscência Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre É também sobre o que Santo Agostinho fala Em sua obra De Tivitat e Dei Dois amores fundaram Pois duas cidades A saber O amor próprio Levado ao desprezo A Deus A terrena O amor a Deus Levado ao desprezo De si próprio A celestial Então veja O amor próprio Levado ao desprezo A Deus Funda a cidade Terrena Ou seja As coisas aqui De baixo Fundadas De maneira A não levar em conta A vontade de Deus Mas Deus fez o oposto Ele Funda a cidade celestial Para nós Desprezando a si mesmo Porque ele morre Na cruz O desprezo De si próprio Significa a renúncia Ao amor doente A única forma De sair desse sistema De destruição No qual o homem Foi colocado Com o pecado original É renunciando A si mesmo Foi o próprio Jesus quem disse Se alguém Quer vir após mim Renuncie A si mesmo Tome a sua cruz Cada dia E siga-me Infelizmente Muitas pessoas Dentro da própria igreja Não entendem Ou mesmo Subvertem Isso Procurando Uma forma De serem cristãs Sem abraçar a cruz E renunciar A própria vontade Mas é novamente Nosso Senhor Quem diz Quem quiser salvar A sua vida A perderá E quem perder A sua vida Por causa de mim A encontrará Assim A única forma De viver O amor Sui Correto É situá-lo Dentro do amor Dei Ou seja A única maneira De eu viver O meu amor próprio É colocar O meu amor próprio Dentro do amor De Deus É eu me amar Dentro do amor De Deus Para comigo É eu me amar Em Deus Eu me amo Da maneira correta Quando eu me amo Da forma como Deus deseja Que eu me ame Da forma como Deus me ama Eu me amo Da forma correta Quando no centro Desse amor Está a vontade De Deus Então Isso aqui é tão Cara Isso aqui é tão profundo Tão profundo Que Se a gente for Levar para Efeito prático A gente pode resolver Vários problemas Aqui Pelo menos em teoria Sobre o que eu devo Ou não Fazer Por exemplo Eu Eu Sei lá Submeter o meu corpo A Aquelas coisas Aqueles metais Que coloca dentro Piercings Gigantescos Nem sei o nome Daquilo Enlarguecedores Não sei como é Largadores Tatuagens Do corpo Pé a cabeça Tem gente aí Que corta a língua Em duas partes Para parecer cobra Enfim Quase que Até mutilo O corpo Exagero De cirurgias Plásticas A coisa Absurda Esse tipo de coisa Ou então Até sai Sai um pouco Dessa parte Vai para Por exemplo A questão de fumar Usar drogas Ser alcoólatra Enfim Qualquer coisa Que faça mal Ao corpo De maneira Que você faça De maneira sistemática De maneira grave De caso pensado Vamos colocar assim Com a intenção De realmente Causar aquele mal Você Está justamente Amando Achando que está Se amando Achando que está Fazendo uma coisa Boa para si mesmo Para si mesmo Só que Deus não quer aquilo Deus não quer Que você motive Seu corpo Senão ele mesmo Mutilaria Deus não quer Que você fume E estrague Seus pulmões Use E injete droga Ou seja Alcoólatra Por mais que Aquele álcool Lhe dê um momento De felicidade Ou fazer aquilo Com seu corpo Ele faça Sentir diferente Se sentir bem Mas Aquele amor Próprio Que você tem É doente É desmedido É desenfriado E você não está Levando em conta A vontade de Deus Logo Não é O correto Amordei O amor virtuoso A caridade De que falam As sagradas escrituras Embora se possa Diriger a Deus A si próprio E ao próximo Deve ter um único Objeto formal Que é o próprio Deus E isso significa Amar o criador E as criaturas Somente por causa dele Só assim Entraremos no caminho Da cura Que pavimenta A cidade de Deus Muito bem Muito bem aí Maravilhoso Bom Aí a gente terminou aqui Essa explanação Sobre a filáusia E a gente vai entrar Aqui no Na apresentação da gente Sobre a filáusia Só que pelo andar Da carruagem Nós já temos aí Mais de uma hora De vídeo Teremos que deixar A filáusia Com duas partes O vídeo da filáusia Serão dois vídeos Tá Mas foi legal Essa primeira parte Esse primeiro vídeo Deu para ver Bastante coisa E a gente vai Apenas Arrematar Fazer A finalização Do assunto Sobre filáusia No próximo vídeo Eu espero que tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau